TV nas ruas Está no ar Mais um programa TV nas ruas TV nas ruas Conhecimento e sabedoria Está no ar TV nas ruas Transformando e evoluindo Eu me chamo Caís Tenho 20 anos Eu sou aqui na fábrica De atividade E eu estou ajudando O grupo EDSM Que estão aqui Para fazer um projeto Meu nome é Gustavo Meu nome é Augusto Eu fazia hip hop Eu era aluno de hip hop Em 2014 E eu Enfim Eu comecei A fazer um projeto Ajudar o pessoal Nesse projeto Para pegar o público Para o público fazer Eventos Fazer tipo uma aula Uma aula assim Antes eu tinha Eu estudava Antes eu fazia Estudo de dança Eu também fiz Estudo de arte visual Que eu fiz Estudo a suano E antes Eu também fiz Inglês Então Foi muito difícil Porque A minha fala É muito difícil Entender a minha fala Mas Ao ponto Eu fui Estudindo O pessoal Me estendesse Se eu Estava aqui Eu seria Estudia 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 Porque Eu sei Tem pessoas Que sofrem Bullying E é Muito Difícil Mas Enfim Eu Graças a Deus Eu consegui O pessoal Me entender E eu estou Assim Na fábrica É Eu É muito Difícil Eu Enfim Quando eu Estudei Na escola O pessoal Estudia Um Pessoal Seixo Porque Eu Eu não Sabia O que Era Bullying Eu não Sabia Não Sonhecia Porque Eu pensei Que Eu era Eu sou Idoal A todo mundo E a minha Mãe Sempre Incondeu Isso De mim Não Incondeu Me Evitou Que eu Distribisse Porque Eu era Assim Aí Ela Falou Que Foi Um erro Do médico E o médico Enfim Foi um erro Do médico E Na escola Eu Eu Tinha Eu Eu Não Tinha Mídio O pessoal Se falava Isso Mídio Era um Pessoal Interesseiro Eu Disso Pra eu Falar Isso Mas Tinha Esse Quando Eu Fazia O pessoal Ia Pro Shop Ia Sair Não Me Chamava Porque Tinha Vejona De mim Vejona De andar Sumido E Isso Eu Fiquei Muito Satiado Isso Eu 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 Não Eu Tinha Debater O Que Ele Falava E Aqui Na fábrica Ele Me Ajudava Muito Eu Estou Entre Essa Fábrica Que Eu Gosto Muito Eu Eu Tenho Um Eu Sou Fã Pela Fábrica Porque A Fábrica Ela Me Apoiou Me Açor Bem Na hora Que Eu Estava Tão Despelado Porque Eu Não Tinha Mido E Meus Amigos Tudo Era Tudo Falso Uma Hora Falava Sumido Tanto Tinha Evento Esse Negócio Todo Mundo Se Anuía E Não Me Chamava Inclusive Na Festa Junina Todo Ano Tem Uma Festa Junina E Toda Pest Esturada E Nessa Festa Junina Sempre Eu Fizava Sozinho Eu Sentava Me Apoximar Mas O Pessoal Não Teria Papo Sumido E Fazia Bulli Essas coisas Eu Prendia E Hoje Eu Agora Hoje Eu Sou Mais Forte Porque Eu Aprendi A Ser Forte A Não Ir Não Abraçar Sabessa A Paula Ela Entrou Indes Ela Ela Sabava Assinar Sabessa E Antes Eu Conheci O Pessoal Todo E Depois A Paula A Paula Foi A Ela Foi Uma Melhor Amiga Pois Ela Eu Falei Do Projeto Para Ela 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 Que Falou Não É Interessante Eu Sou Voluntário Eu Não Recebo Eu Ajudo A Fábrica Eu Divulgo A Fábrica E É Isso Eu Não Tenho Palavra Para Definir Sobre A Paula Porque A Paula É Uma Sozinadora Muito Muito Super Interessante Olá Meu Nome É Paula Eu Sou Daqui Da Fábrica De Criatividade Sou Uma Das Coordenadoras Daqui Do Prédio Administradora Eu Ajudo A Cuidado De Todo O Espaço Dos Coletivos Que Ele Ele Foi Envolvido Aqui Com O Pessoal E Um Dia Ele Me Procurou Para Que Ele Pudesse Usar O Nosso Espaço Do Auditório Para Que Fosse Feito Um Ensaio De Teatro Para Igreja Da Qual Ele Frequenta Que Fica Aqui Na Rua E Ele Foi Muito Carinhoso Nesse Pedido E A Gente Sabendo Já Do Histórico Dele Que Ele Já Frequentava Aqui A Fábrica A Gente Fechou Realmente Uma Parceria Aí Agora Com A Igreja Aqui Na Rua Através Do Caíque Então Ele Sempre Trouxe Gente Muito Bacana Para Cá E Sempre Foi Um Menino Muito Prestativo Muito Carinhoso Sempre Propondo Novos Projetos Trazendo Gente Super Interessante Para Cá E É Isso Aí O Caíque É Um Cara Realmente Especial É O Preconceito Existe Sim Ainda Existe Muito Com Pessoas Que São Especiais E Por Exemplo Caíque Ele Só Tem Um Problema Na Fala Na Verdade Mas Que Se Você Parar Para Entender Com Atenção O que Ele Está Falando Logo Você Já Consegue Sacar Tudo Que Ele Está Querendo Dizer E É Só Um Detalhe Porque Com As Pessoas Então É O Recado Que Eu Tenho Para As Pessoas É Que Nenhum Preconceito Pode Cegar As Pessoas Com Relação As Outras Então Tira Essa Venda Dos Olhos E Procura Enxergar O Que Aquela Outra Pessoa Tem Para Te Passar E Somar Sempre Sempre Todo Preconceito Dentro Do Peito A Gente Acaba Fechando Para Oportunidades Maravilhosas Por Exemplo Caique Se Um Dia As Pessoas Aqui Na Fábrica Ou Eu Não Tivesse Parado Para Escutá-lo Talvez A Gente Não Tivesse Entrado Em Contato Com Tanta Gente Bacana Que Para Todo Mundo E Tentar Entender As Mensagens Que O Mundo Está Trazendo Para A Gente Então Eu Me Chamo Gustavo E Foi Tipo Assim Um Dia Chegou Aqui Nós Estava Procurando Um Lugar Legal Para Estar Gravando Um vídeo Da Hora Só Que Quando Chegou Aqui Nós Não Teve Permissão Para Estar Soltando Um Som Entendeu Porque Não Era Permitido Fazer Barulho Aqui Aí Foi Quando A Paula Apareceu E Conversou Com Nós Falou Que Deixa Eu Ver Como Vocês Dançam Achou Legal Nossa Dança Aí Foi Na Hora Que O Rapaz Acho Que Coordenador Não Sei Ele Foi Falou Assim Que Tinha Um Espaço Nós Não Queria Ensaiar Aqui Dentro do Auditório Aí Foi Que Nós Chegamos Aqui Nós Gravamos Um Vídeo Depois Disso Caí Começou Se Aproximar De Nós Aí Falou Tentou Dar Uma Conversada Para Usando Espaço Assim Aí Foi Que Nós Começou Tá Vindo Toda Se Ensaiar Desenvolver E Foi Desenvolvendo Ele Ajuda Nós Pra Caramba Ele Sempre Tá Com Nós Sempre Tenta Dar Uma Olhada Pra Nós Se Não Fosse Ele Nós Não Teria Esse Espaço Porque Ele É Uma Eu Digo Mesmo Eu Até Cheguei Rir Dele Entendeu Eu Achei Uma Parte Errada Minha Todos Nós Porque Nós Não Conheci O Caí Não Sabia Como Ele Era Entendeu Nós Só Conheci Ele Assim Do Nada Porque Eu Sei O Picareta Enquanto A Pessoa Que Tá Ajudando Nós Porque Eu Te Falo Pessoas Que Eu Conheço Nunca Ajudou Nós Igual Ele Tá Ajudando Nós Assim Tem Um Espaço É Isso Mesmo E Assim É Muito Preconceito Ele 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 Ajudou Muito Nós E Tipo Assim Quando Nós Veio Aqui Pro Pra Fábrica Nós Não Imaginou Que Ele I Ajudar Nós Nós Não Imaginou E Tipo Assim Foi A Melhor Coisa Que Aconteceu Pra Gente Porque Quando Nós Tava Lá Ninguém Tava Pra Ajudar Nós Nem Nada Nem Lugar Nenhum E Nós É Vem Aqui E É O Que Eu Falo O Caique Ele Acreditou Em Nós Ele Foi A Melhor Pessoa Assim Que E Nosso Grupo Tá Subindo Tanto É Que Com Ajuda Dele E Sem Sem Esse Espaço A Gente Não Tinha Local Pra Treinar A Treinava Fora Isso É Na Rua Isso E Aquilo E Não Tinha Aquele Espaço Totalmente Entendeu Agora Nós Temos Nosso Espaço É Melhor Pra Pegar Os Passos Entendeu É Diferente Agora Porque Nós Temos Um Espelho Pra Estar Ensayando Nós Temos Lançar Os Vídeo O Canal Está Subindo Isso É É Uma Meta Que Nós Queremos Bater Até Final Deste Mês 3 Mil Escritos Não É Aquele Meu Deus Mas É Um Tanto Que Nós Não Tinha Entendeu Mas É Esse Tipo De Pessoa Que Nós Queremos Do Eu 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 Fico Emocionado Porque Eu Não Vou Soar Porque É Assim É Difícil Pessoas Sempre Vai Existir Mas Assim Nunca Desistam Dos Sonhos De Vocês Uma Hora Sempre Vai Ser Barrila Eu Sofri Muita Barrila Quando Eu Falei Eu Vou Fazer Um Deponimento Eu Vou Travar Uma História Sobre Mim Uma Reportagem Sobre Mim Todo Mundo Falava Você Não Vai Succeed Você Não Vai Sair E Eu Sempre Lustei Sempre Assistei No Meu Objetivo E Hoje Eu Estou Assim Porque Eu Assistei Então Gente Vamos Parlar De Usar Os Outros Antes De Usar Os Outros O Que Eu Aprendi Com a Minha Mente Com a Minha Voz Com o Meu Vô Antes De Usar Os Outros Ver Os Seus Defeitos Olham No Espelho E Antes De Falar Não Essa Pessoa É Isso Essa Pessoa Não Vai Sons Seguir Olha Onde Eu Sou Isso É Sempre Isso É O Pessoal Que Vieram Falar Para Mim Você Não Vai Sons Seguir Olha Onde Eu Sou Olha O Meu Objetivo Meu Objetivo É Ajudar O Póstumo Eu Não Danço Mais Experimente Porque Eu Machutei O Meu Pé E Eu Parei De Dançar Mas Eu O Meu Sonho É Voltar Dançar Voltar Da Aula Eu Vou Falar Do Meu E-mail O Meu E-mail Eu Não Tenho De Só Mas Eu Tenho Um Telefone É 9 7 7 0 8 7 7 8 6 Eu Eu Teria Agradecer Pessoalmente A O TV Na Rua Que Me Leva Essa Opunidade De Trontar Um Poitinho Da Minha História Um Poitinho Do Sabado Desse Dessa Esquipe Maravilhosa O Grupo De Dança Porque Eu Vou Falar Gente Ele Tem Talento Ele Tem Muito Talento E Assim O Sonho Dele Vão Se Realizar E João O Nosso Sonho Eu Vou Falar O Nosso Sonho Já Se Realizando Eu Adoro Eu Estou Fazendo Parte Do Sonho Dele Porque Antes O Sonho Dele Fazia Eu Não Atrevisava Em Ele Porque Ele Quando Eu Falei Para Ele Que O TV Na Rua Ia Ia Entrevistar Gente O Pessoal Ficou Meio Pé Atrás E É Verdade Porque Ninguém Atrevisia Na Ola Eu De Fosse Ele Eu Não Ia Atrevisar Mas Depois Ele Atrevisava E O Trabalho Dele É Espetacular E É Isso Gente Mas Às Vejo Essa Opunidade De Eu De Os Ternos Às Hora Eu Espero Que Muitas De Vocês Deseja O Sonho Porque O Sonho É Bom E O Objetivo É Muito Bom Seja No Objetivo É Muito Bom E Sempre Estude Não Deixam Estudos De Lado Porque Se Deixar O Estudos De Lado Você Não Vai Ser Ninguém Na Vida Ninguém Estude Em Primeiro Lugar Sempre Estude Embaixada Para Seja No Seu Objetivo E É Isso A Dagem Obrigado A Todos Vocês De Me Ouvir De Dagem Dagem Justiz Viva TV nas ruas TV nas ruas TV nas ruas Transformando e evoluindo